E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, um videozinho um pouquinho diferente pra vocês E essa daqui então é uma cédula chamada Notgeld Deixa eu mostrar pra vocês o que significa Notgeld Então galera, é isso mesmo Foi dinheiro de emergência ali Fabricado após a Primeira Guerra Mundial Alguns países ficaram muito em crise e fabricaram dinheiro E olha o tamanho dessa daqui, por isso que eu resolvi filmar pra vocês Depois eu vou fazer o vídeo das 19 horas com essa moeda bem interessante ali também Mas enfim, agora vamos focar aqui Tem de todos os tamanhos, tá gente? Deixa eu pegar uma outra pra mostrar pra vocês Olha aqui, essa daqui também é uma Notgeld Essa daqui é um pouquinho maior Geralmente desse tamanho é mais comum encontrado que esse tamanho aqui Eu queria mostrar pra vocês essa pequenininha na verdade, tá? Então, olha aí Elas são bonitas, gente São bonitas, foram fabricadas em grandes quantidades Em muitos lugares diferentes Mas tem um valorzinho bem legal Tem muita gente que adora colecionar elas, tá gente? Então, elas tem muitos desenhos diferentes E sim, cada lugarzinho fez a seu próprio dinheiro, tá? Até que a Alemanha se restabelecesse Então, tinha muitos dinheiros ali de emergência De vários lugares diferentes Existem moedas também Então, já comentei sobre o mais no canal Mas vamos dar uma recapituladinha ali As moedas também, gente Estão feitas de formas diferentes Tinha moedas até de madeira Moedas de porcelana Enfim, pra economizar material Era bastante comum também na época Ter bastante moedas de zinco, tá? Pessoal que era um material barato Pra economizar material Então, eles precisavam de ar coisas pra guerra Depois da guerra, eles não tinham dinheiro Então, fizeram dinheiro ali De diferentes formas Essa aqui é de 1920 Então, após a Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Enfim, estamos aqui pra falar o preço só dela, né? Vamos agilizar E se você quiser estudar um pouco mais Eu aconselho vocês pesquisar É muito legal estudar Preço de uma notgel, claro Varia o preço, mas Em grande maioria, tá, pessoal? Tem umas grandonas, tem outras diferentes Mas, em grande maioria O preço delas ali É sete, oito, dez Doze reais Por aí, tá, pessoal? Fica nesse preço médio ali Sete, oito, dez Doze reais Conseguem encontrar tranquilamente Na sua coleção, beleza? Queria mais era mostrar pra vocês mesmo Pra vocês terem um pouquinho de noção ali Quem não está familiarizado ainda com elas Tem bastante gente que adora colecionar Na sua coleção, beleza? Então, por hoje era só Um grande abraço E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau